Hoje eu vou ensinar como fazer kibe de forno recheado. Receita fácil e deliciosa para surpreender sua família com um almoço especial. Então se liga na receita aí! Vamos começar colocando 300 gramas de trigo para kibe em uma vasilha. Em seguida adicionamos água até cobrir, e deixamos hidratando por uma hora. Após hidratado, a gente mistura o trigo. E vamos adicionar 600 gramas de carne moída. Uma cebola picadinha. Um tomate cortado em cubos pequenos. Cheiro verde a gosto. Quatro dentes de alho picadinhos. Uma colher de sopa de sal. Pimenta do reino a gosto. E vamos misturar um pouco com as mãos. Agora vamos adicionar quatro colheres de sopa de azeite. E misturamos novamente. Quando estiver bem misturadinho assim, vamos untar uma travessa com um fio de azeite. E vamos fazer uma camada com a metade da massa de kibe. É só ir colocando de colheradas, e apertando com as mãos até preencher o fundo da travessa. Precisa ficar assim, bem espalhadinho. Agora para o recheio, eu tenho aqui 300 gramas de requeijão cremoso. Eu vou colocar quatro dentes de alho amassados e misturar. Mas o alho é opcional. Agora fazemos uma camada com requeijão. A próxima camada será de queijo. Vamos utilizar 500 gramas de mussarela ralada. E agora fazemos a última camada com o restante da massa. Para ficar mais bonito, vamos fazer algumas marcações por cima. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos assar de 40 a 45 minutos. E olha que delícia! Nosso kibe de forno está pronto. Agora é só servir para sua família e aguardar os elogios. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso em sua mesa. Espero que tenha gostado da receita de hoje. Se gostou por favor não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Aqui ao lado tem mais duas receitas deliciosas como esta. Espero que goste. Até a próxima!